Saudações Fala galera, beleza? Aqui é o Leo E galera, olha aqui o jogo que eu trouxe de volta pra vocês Isso mesmo Então vamos lá galera Então vamos começar aqui com o soldado Vamos freneticamente Galera, se você gostar desse vídeo Não esquece, comentar e compartilhar Se você não viu meu canal, não esquece Inferno Inferno da notação Beleza? Galera, então Bora lá Já começamos pre-net aqui Beleza? Vamos lá Vamos lá, porque eu estou muito mais muito animado Tá? Então Pode ser que eu esteja inspirado, tá? Pode ser que eu esteja inspirado Então Tudo bem galera Compartilhe esse vídeo pra geral Veja se eu não jogar bem Parece que eu não vou jogar mal E cara Ajuda pra caramba Ajuda pra caramba E não esquece Falar pra galera Curtir, comentar E compartilhar também Sua geração Será que ele é especial? Beleza? Eu vou deixar trazer os vídeos Que mais frequentes É que eu fiz falta de noite Quanto de Overwatch agora Atualmente E vamos ver o que já Ainda tem nós truques Beleza galera? Então bora lá Vamos continuar ainda com o soldado Depois Bem provavelmente que eu vou alterei pro ranzo E estou jogando com o ranzo Também E vamos testar os outros personagens Conforme A Tracer é uma avala Ela é devagar Ela é devagar E que mana Ela é do caralho 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 Vá dia, ela fica com esse bagulho de teletransporte, pode qualquer um, 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 vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, eu odeio as coisas, eu não consegui, eu nunca fiz, eu estou falando bem sincero, vai ser muito raro, eu já tenho certeza, vai lá, dos vídeos do canal, beleza? Agora estou bem... Eu estou Happy, eu não sou overwatch, ou para quem não está começando a jogar ainda está interessado é só a partir do nível. E não é fácil de upar, cara, não é fácil, eu estou pronto, o bairro que é! Então vamos trocar de personagem aqui, vamos começar de novo, basicamente com o personagem, vamos começar com o Hanzo, o Hanzo é um jogador basicamente muito bom, o ruim, mano, assim, pra mim, entre aspas, é que eu tô acostumado com o personagem de vocês, ele foi muito rápido. Mas tirando isso, os golpes com o arco dele são muito fortes, o game, ele é muito papelão, em certas horas, só pra mesmo ter a vida, tá, e basicamente é isso, às vezes eu fico falta de um soldado também, porque ele tem o seu dedo de curar, então, então, o Hanzo, o Hanzo, o Hanzo, o Hanzo, o Hanzo, o Hanzo, o Hanzo. Eu acho que é uma coisa que eu ganhei um jogo e já disse para você ter ele, mas, 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 enfim, menino que eu tenho um suporte daqui, mas ele é muito da hora, às vezes você tá mó pó assim, garamô lá, e aí você vai embora, aí você não pode, mas, enfim, tirando isso, os personagens são muito bons, Obviamente, você tem que saber jogar com a grande maioria e basicamente é isso gente, não tem muito o que falar sobre Overwatch, mas eu não sei. Minha habilidade suprema está carregando. Eu acho que é isso. Passou Overwatch. Passou Overwatch. A carga chegou muito de controle. Vamos tentar de novo. Tô falando em Batman, Batman, Batman. Eu vou, eu não vou fazer nada. Eu consigo trazer vídeos de Batman. Começando mais uma vez do zero. Então eu espero que eu consiga trazer vídeos de Batman Arkham Knight pra vocês, tá? Não vou prometer nada ainda. Soldado 76 se apresentando para o serviço. Nossa, a mão branca é foda ali. Quase, quase dez primeiros. Meu deus! Vai, pega. Pega. Eu tenho que assumir. Eu tenho que gravar, rapaz. Eu tenho que assumir. Eu tenho que assumir. Eu tenho que assumir meu deus. Começando mais uma vez do zero. E a gente tá, basicamente, mais a menos, né? Tá, oito eliminações, seis mortes, ali, tá? A carga está se aproximando do destino. Ah, é a Freight, eu falo, mano, a Freight sempre foda, né? A Freight é desse caralho. Vamos, então, pro Ritter, agora, tá? Vamos ver aqui. Ele é um personagem muito bom também. Perdeu, meu Deus! Ai, mano, eu nunca fui um jogo aqui, galera. Jogada da partida. Ah, Tracer, man, Tracer. É incrível. Bom, eu vou encerrando o vídeo por aqui, beleza? Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar, beleza? Se você é novo no canal, não se esqueça também, deixe seu like, que isso ajuda bastante. Se você é novo no canal, não se inscreve e compartilha pra geral, beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!